No centro de treinamentos organizado pela Imatera em Canguçu, 15 jovens participaram do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, que tem como objetivo capacitar e despertar possibilidades de participação ativa na melhoria de processos de produção das famílias desses jovens. É muito gratificante, é uma sensação, é um sentimento que a gente se aproxima muito tanto do jovem quanto da família. O jovem às vezes é a porta de entrada da família, facilita a entrada na família, eles são mais abertos muitas vezes ao nosso acesso e tudo mais. Então tem sido um trabalho bem gratificante participar dessa edição e das anteriores também do curso, poder estar trabalhando diretamente com jovens. O curso é construído, os conteúdos que são abordados são construídos de acordo com as demandas deles. Então sempre no primeiro módulo é feito um levantamento com a turma sobre os assuntos de interesse. Então nessa edição do curso já foi trabalhado ovinocultura, morango, cultivo de morango, saneamento básico, questão de solos, silagem, armazenagem de grãos. Vão ter outros assuntos ainda a serem tratados, bovino de corte, bovino de leite. Todos são assuntos que foram levantados à demanda por eles como assuntos de interesse deles. A sucessão familiar na agricultura familiar é essencial. Se a gente pensar que só pessoas mais velhas forem ficar no campo, daqui a alguns anos a gente não vai ter ninguém mais no campo. Então na produção de alimento, na agricultura de modo geral, tem uma importância essencial. Alguns anos atrás a gente via muito, tanto os jovens quanto os pais, não queriam ficar no campo, queriam sair, queriam estudar fora. E hoje o jovem está vendo que mesmo estudando fora, fazendo uma faculdade, como agronomia, veterinária ou alguma coisa assim, que seja da área, ele pode retornar e trazer esse conhecimento que ele adquiriu para a propriedade e aplicar na propriedade para trazer mais sucesso, uma melhora na produção, melhora na renda. Então o futuro do campo está na mão desses jovens. Eu acho que olhem com carinho para o lugar onde vocês moram e onde vocês tiram, onde a família e vocês tiram o sustento. É um lugar que tem muito potencial, muitos potenciais que às vezes vocês talvez desconheçam, não percebam por estar lá sempre, mas são lugares muito especiais e com muito potencial de uma vida, uma qualidade de vida boa, uma fonte de renda boa e uma maneira boa de trabalhar. Primeiro, meus objetivos eram conseguir terminar os estudos no ensino médio. E aí, quem sabe, conseguindo uma faculdade, eu sempre quis fazer agronomia, para ter mais conhecimento sobre o que acontece. E queria permanecer na lavoura, só que com outras atividades, trazer coisas novas para a nossa propriedade lá. Quando a extensionista lá mandou para a minha mãe, minha mãe perguntou se eu não tinha interesse em vir aqui, aí eu pensei primeiro assim, vai ficar três dias longe de casa e coisa assim, vai atrapalhar meus estudos na escola, assim. Só que aí quando eu vim para cá, no primeiro dia, todo mundo se achou muito bem de cara, assim. E aí eu vim aqui com o objetivo de trazer coisas novas para a nossa propriedade, ter mais conhecimento sobre o que a gente estava fazendo. e ganhar mais experiência. E aí quando eu vim aqui, tipo, veio que nem da pesca, coisa assim. Eu nem sabia como é que funcionavam as coisas direto lá e, tipo, eu achei muito legal, muito interessante. Também aprendi mais sobre, agora que nem abelha, como é que era o jeito certo de colocar as colmeias, as coisas assim. É isso que eu quero, tipo, continuar estudando, mas com coisas relacionadas ao, no caso, agro. Eu vim a aprimorar conhecimento, saber coisas novas, conhecer novas alternativas para melhorar na propriedade, continuar sempre crescendo. Pretendo ficar na agricultura, trabalhar com leitaria ou plantação. Eu sempre, desde pequeno, sempre gostei dessa parte de lidar com os animais, lidar com o solo, com a terra. Eu acho que é uma boa alternativa, tendo em vista que pode... Não vai ter emprego para todo mundo na cidade e cada um faz o que gosta também. Achei bem interessante e não é só na minha área de leite que o curso, ele me dá uma amplitude maior para eu conhecer novas áreas de conhecimento que eu posso implantar na propriedade, seja como abelhas e negócios de peixes, portaliças também, uma área menor que seja, vão depender só de uma cultura para melhorar a propriedade em geral, que o jovem possa trazer coisas novas, vão ficar nas mesmas coisas que a propriedade. Sim, a EMATER me ajuda, vai lá, vacina as terneiras e tem um acompanhamento de peixe de lavoura ou alguma coisa relacionada aos animais. E nessa semana, eles receberam capacitação em redes sociais pela gerente de comunicação da EMATER, Karina Venzo Cavalheiro, e pela jornalista Raquel Aguiar.